E meus amigos e minhas amigas, aconteceu tanta coisa nas últimas 24 horas que eu não sei nem por onde começar. Vou tentar elencar as minhas ideias aqui numa ordem que fique fácil de vocês entenderem. Esse vídeo não tem roteiro nem nada, eu praticamente desabafando aqui com vocês sobre tudo que eu estou sabendo. Você sabe que está rolando um movimento por parte dos políticos americanos para que haja um desacobertamento de tudo que o governo americano sabe sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. Isso com base em várias denúncias, como a do David Grush, entre outras pessoas que têm aí, vindo a público, denunciar o que eles sabem. O que motiva esses políticos é que o povo americano, como contribuinte, tem o direito de saber se a grana que eles estão pagando nos impostos está sendo direcionada para operações de resgate e engenharia reversa desses objetos. E engenharia reversa que pode revelar tecnologias inovadoras que fica retida pelo governo, pelos militares americanos. Então, o povo americano tem o direito de saber se existe ou não esses programas secretos. Então, está tendo esse movimento aí por parte desses políticos. Aí tem um cara chamado Michael Schumer que ele resolveu criar uma emenda para passar pelo Congresso americano que tem como intenção dar uma espécie de proteção jurídica para futuros denunciantes porque muita gente tem medo de denunciar por conta de represárias, ser processado, ser preso, enfim, várias consequências que podem acontecer. Por exemplo, o dia que o David Grush, que ele foi lá no Congresso americano falar o que sabe, ele falou sobre juramento. Se tudo que ele falou não for comprovado, ele pode ser preso, ele pode pagar multas milionárias. Então, essa emenda chama e visa dar essa proteção jurídica para os denunciantes. Só que também ela tem uma ideia de fazer o desacobertamento de maneira gradual. Talvez para não assustar a população, não sei. Então, as revelações sobre o que o governo ou o Departamento de Defesa americano sabe sobre OVNIs seria feito gradualmente e não de uma vez, enfim, poderia durar até anos esse desacobertamento. Mas seria já alguma coisa, né? Daria a proteção, isso aí ia acabar fazendo, estimulando os denunciantes a vir a público. Teria mais denunciantes e aí, enfim, a coisa ia desandar. Aí o que aconteceu? Nessa semana, dois políticos de republicanos, o Mike Rogers e o Mike Rhodes, eles entraram com contra-emendas para inviabilizar alguns pontos dessa emenda Schumer, né? Para que nem tudo que os governos ou que os empreiteiros de tecnologia sabem sobre os OVNIs seja revelado. Seria um revés, seria dar um passo para trás, né? Dentro do desacobertamento. Por que que eles querem isso? Ninguém sabe, é muito estranho. Por que que eles não querem que seja falado? Se não tem nada a temer, se não tem nada demais, por quê? Isso levantou essas questões nessa semana. E aí, até comentei isso ontem, que esses dois políticos republicanos teriam conseguido apoio do presidente da Câmara dos Deputados, o Mike Johnson. Nossa, como tem Mike nos Estados Unidos, né? Mas enfim, o Mike Johnson, que é presidente da Câmara dos Deputados, teria apoiado essa iniciativa desses políticos republicanos, o que deixou a galera que quer o desacobertamento, quer saber informações sobre o que está acontecendo, meio desanimada. Aí hoje eu vi uma notícia que eu falei, caramba, mano, que reviravolta. O Tim Burchard, que é esse deputado que está aí entre vários políticos, que nem a Luna e outros políticos aí de renome americano que estão tentando viabilizar o desacobertamento, ele teve uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, o Mike Johnson, e ele disse que conseguiu apoio para que haja um desacobertamento total. Então, o que que acontece? O que isso significa? É uma resposta a esses políticos republicanos que não querem que haja o desacobertamento, então se ferraram. E a emenda Schumer também seria inviabilizada, porque o que prevê a emenda Schumer seria um desacobertamento gradual. Só que essa proposta do Tim Burchard, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, visa um desacobertamento total de tudo que eles sabem, de tudo que o Departamento de Defesa americano e o governo sabem sobre esses objetos voadores não identificados, se há engenharia reversa, se existe contato com seres não humanos, tudo isso que tem sido denunciado, essa emenda, esse projeto, essa ideia do Tim Burchard seria viabilizar o desacobertamento total de tudo isso. E eu fiquei assim, caramba, mano, por que que eu fiquei assim, amiga cor todo do lado? Porque, gente, eu trabalho com esse segmento de trazer esse tipo de informação já há anos, e eu nunca vi um movimento como esse. E muitos pensam, né, que eu tipo faço isso para ganhar views, etc. Sim, esse assunto dá muitas views, mas eu vou falar uma coisa para vocês, anunciantes fogem desse assunto. Então, eu tenho perdido anunciantes porque eu tenho abordado muito esse tema, mas por que que eu tenho abordado muito esse tema? Primeiro porque eu continuo sendo cético, porque eu sou, vou até o fim com ceticismo, eu quero saber que, de fato, mano, onde há a fumaça a fogo? Está um movimento muito estranho, você tem que concordar comigo, que há um movimento muito estranho. Gente, a gente está falando aqui do presidente da Câmara dos Deputados americano. Não é qualquer político, não. É um cara que tem um respeito muito grande lá, o que ele fala vira notícia, e o cara quer um desacobertamento total de tudo que o Departamento de Defesa americano sabe. Vocês entendem? Eu acho que, mano, é ridículo a gente ignorar esse tipo de coisa. Eu não estou falando aqui que sejam alienígenas, mas que há alguma coisa estranha acontecendo, isso é fato. Isso é fato. Então, a gente precisa que isso seja acompanhado de perto. Aí, ontem, teve um vídeo que viralizou na internet com um jornalista famoso americano chamado Tucker Carlson. Ele criticou o governo americano, falando que eles têm uma falta de transparência sobre esses objetos voadores não identificados, que há várias evidências que mostram que, de fato, tem coisas estranhas voando no espaço americano e do mundo. E o governo americano sabe disso, tem recolhido esses objetos e empregado dinheiro, verba, para tentar descobrir a origem deles e engenharia reversa e coisas do tipo. E ele levantou um ponto bem interessante aqui que até faz sentido do porquê deles não terem uma iniciativa ou transparência para revelar para a população o que está rolando. Segundo algumas pessoas, alguns denunciantes, a tecnologia que está sendo apreendida na engenharia reversa desses objetos, desses equipamentos, poderia gerar um tipo de energia que dispensaria a energia fóssil. A gente usa hoje em dia energia fóssil para várias coisas, combustíveis. E muitas guerras são travadas no mundo por conta desse tipo de coisa. Guerras para o petróleo. E aí se a população descobre que há muito tempo os americanos já têm conhecimento de uma fonte de energia muito mais eficiente do que o petróleo, ia mostrar que as guerras que foram travadas são inúteis, em parte. E isso ia cair como uma bomba na opinião pública. Então seria um bom motivo para que as autoridades não revelassem essas coisas. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição para quem quiser ver. Então, o que eu acho, gente? Eu acho que, tipo, eu ainda continuo sendo muito cético. Para mim, alienígena sempre vai ser a última possibilidade da lista. Mas eu acho que realmente tem alguma coisa estranha acontecendo. Há muitos indícios muito fortes que têm algum tipo de tecnologia anormal voando pelo mundo, fazendo coisas que ninguém consegue explicar. A origem disso? Não sei por isso que é a OVNI. É o objeto voador não identificado. Então, eu vou continuar acompanhando. As anunciantes me perdoem. Mas eu vou continuar acompanhando. Por isso que é tão importante a Insider estar nos apoiando aí, porque ela confia no meu trabalho e sabe que se eu estou falando desse assunto, porque, para mim, faz sentido. E não é galhofa. Porque tem muita coisa relacionada à ufologia que é pura galhofa, gente. É pura coisa sem pé nem cabeça. Esse assunto está sendo levado para a mais alta esfera política americana. Se é todo um teatro, a gente também tem que saber por que está sendo esse teatro. Por que estão querendo desviar nossa atenção? Então, eu estou acompanhando isso porque eu estou achando intrigante. Está me intrigando. E eu sei que muitos de vocês também estão intrigados. Então, muito obrigado ao apoio que vocês tenham me dado até aqui para que eu continue falando desse assunto. Eu sei que tem muita gente que não curte, mas eu tenho feito vídeos variados nessa semana aqui. Eu postei sobre inteligência artificial, astronomia. Mas eu vou continuar abordando esse tema também. Beleza? Então, o apoio de vocês é muito importante. Se você olhar aqui, deixe um comentário, compartilhe o vídeo, que isso ajuda muito o canal aqui a continuar crescendo. Então, é isso, gente. É isso que aconteceu. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados vai tentar viabilizar um desacobertamento total. Uma coisa que me preocupa nisso é a emenda Schumer ela visava ter um desacobertamento gradual. Então, ia ter relatórios esporádicos sobre tudo que eles sabem envolvendo alienígenas. Minha preocupação fica que se for aprovado algum tipo de emenda que obrigue o Departamento de Defesa americano a criar um relatório, qualquer coisa do tipo, com tudo que eles sabem, eles vão escolher as informações que nos garante que eles vão colocar tudo que sabem. Seria uma medida um tanto desesperadora. Então, a gente teria uma revelação apenas e será que tudo estaria lá? Às vezes, sendo gradual, a gente teria mais tempo. Os denunciantes teriam mais tempo, as pessoas que investigaram teriam mais tempo para averiguar tudo. Então, não sei. Eu estou ansioso para caramba com tudo isso. Mas, enfim, é um vídeo quase um desabafo que eu falei para vocês, não tem roteiro, não tem nem corte. E é isso. Quando eu tiver mais informações, eu trago para vocês para não perder nada, se inscreva no canal. E se quiser apoiar o meu trabalho, você pode comprar roupas da Insider, que é a patrocinadora do canal. Se você usar o cupom Schwarza, acho que é Schwarza 15 ou Schwarza 12? Acho que é Schwarza 12. Aqui, hoje é dia 30. Então, para hoje, dia 30, o cupom é Schwarza 15. Está valendo que terá 15% de desconto. Se você está vendo esse vídeo no dia 1º de dezembro em diante, então é Schwarza 12 que vai te dar 12% de desconto. Beleza, pessoal? Fazendo isso, você vai comprar roupas da Insider com esse desconto. Lembrando que roupas da Insider tem a tecnologia da Arrasa, que tem tecnologia anti-suor, anti-odor, controle da temperatura corporal. Vale muito a pena comprar as roupas da Insider. E, com isso, também ajuda o meu trabalho aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Estou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!